Eu rogo todos os dias que o nosso país tenha um presidente assim como ele para que possa mudar muita coisa o nosso país É tão temente a Deus que ele não tem preocupação de estar no meio do povo É nossa salvação hoje Meu respeito ao Luciano Hang, meu respeito a todos os empresários de bem desse país a este povo lindo que está aqui e nós viemos aqui para dizer que é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro para ver o mito Eu ganho a pé ou a cavalo Viva o Brasil, viva o presidente Na história desse país é o primeiro presidente que ia defender a pátria, a família, o respeito e uma pessoa temente a Deus respeitando a Deus e respeitando a todos os brasileiros Merecedor, merecedor de todo o nosso respeito, de todo o nosso sacrifício Primeiramente a marcha para Jesus e depois vamos recepcionar o nosso presidente